Ai, meu Deus, eu tô transando! Essa é a minha primeira vez, é muito legal. Engraçadíssima, você não para de rir durante um segundo. Então, o quê? Essas pessoas são maravilhosas, eu tenho muita risada. É de coragem! Um humor demais, ri bastante. Me envolvi pra caramba. Tenho muita risada mesmo. Essa é muito divertida, os atores estão muito bons. Recomendo, é muito legal a peça, vale a pena, gente. Muito bom mesmo, eu gostei de coração. Tchau! Tchau, tchau!